Centenas de naves espaciais decolam da superfície da Terra e vão em direção a Marte. Pulamos 7 meses e essa frota de naves espaciais está perto do planeta vermelho. Em breve, todas elas irão pousar e alguns milhares de pessoas se tornarão cidadãos de Marte. Talvez eles nunca retornem ao seu planeta natal, porque haverá absolutamente todas as condições para uma vida confortável aqui. É preciso de tempo e muitas expedições para criar uma colônia autossustentável em Marte. Aqui em Tacomo, passo a passo, as pessoas podem construir uma cidade completa lá, com fábricas, hospitais, prédios residenciais e até bares e restaurantes. Primeiro, é preciso escolher um horário para lançar o foguete. Uma janela de lançamento abre uma vez a cada 780 dias. É quando a distância entre a Terra e Marte é mais curta. Nesse caso, a viagem levará cerca de 6 a 7 meses. Vamos para a plataforma de lançamento. Aqui vemos a nave espacial conectada a um foguete auxiliar. O foguete auxiliar envia a nave espacial para o ar. Em seguida, desencaixa e pousa de volta na Terra. Ao mesmo tempo, os motores da nave espacial se ligam e ela segue para a órbita geoestacionária da Terra. Para fazer essa subida, a nave usou quase todo o seu combustível e agora precisa de reabastecimento. Para fazer isso, usamos o nosso foguete auxiliar novamente. Um guindaste enorme coloca outra nave espacial no auxiliar. Há enormes tanques de combustível dentro da nave. O auxiliar é lançado da Terra e coloca o reabastecedor em órbita. Ele atraca na nave espacial e a enche de combustível. A viagem pelo espaço pode precisar de um total de 5 desses reabastecimentos. E, para a primeira missão a fim de construir uma colônia em Marte, precisamos de 5 naves espaciais. Então, são cerca de 25 decolagens a partir da Terra. Considerando que o auxiliar custa 230 milhões de dólares, o de reabastecimento 130 milhões e a nave em si 200 milhões de dólares, o preço da missão é bastante impressionante. Então, decolar! Avançamos rapidamente no tempo e as 5 primeiras espaçonaves descem para a superfície marciana. Essas naves não trouxeram os primeiros humanos. Elas carregam apenas cargas úteis, como suprimentos de alimentos e água, oxigênio para respirar e suprimentos médicos. Há também os primeiros módulos vivos, sistemas de gerenciamento de resíduos e um grande número de painéis solares para gerar eletricidade. Antes de pousar, uma das naves lança um sistema de satélites em órbita. Isso fornecerá comunicação no planeta vermelho. Então, os robôs começam seu trabalho em Marte. Primeiro, um monte de pequenos rovers se alinham e abrem os painéis solares. Sua área total atinge o tamanho de 7 campos de futebol. Eles são muito menos eficientes em Marte do que na Terra. Tempestades de areia frequentes enchem a superfície operacional dos painéis com areia. Mas, ao mesmo tempo, os ventos fortes do planeta vermelho também ajudam a limpar a areia. Outros rovers equipados com brocas poderosas começam a procurar água em solo marciano. Quando a encontrarem, as pessoas começarão a produzir combustível. Combinaremos dióxido de carbono da atmosfera com a água minerada a alta temperatura e sob alta pressão. Isso resultará na obtenção de metano para foguetes e oxigênio para respirar. Desde fevereiro de 2021, o Mars Perseverance Rover testa tecnologia para extração de oxigênio. Tem uma caixa dentro dele. É a experiência ISRU de oxigênio em Marte, também chamada de MOXIE. Essa coisa puxa o ar marciano para dentro e depois, sob alta pressão, pega um átomo de oxigênio do dióxido de carbono. A unidade MOXIE, do tamanho de uma caixa de sapatos, pode fornecer oxigênio suficiente para um astronauta respirar. No entanto, se você construir o mesmo mecanismo, mas do tamanho de uma grande fábrica, produzirá oxigênio para uma colônia inteira e liberará o resto na atmosfera de Marte. Outro grupo de rovers está trabalhando para transformar a superfície de Marte em uma zona de pouso, para se preparar para o próximo passo na colonização do planeta vermelho. Nesse momento, a população robótica de Marte trabalha nessas tarefas há dois anos e dois meses. E as pessoas na Terra estavam esperando que uma nova janela de voo se abrisse. Dessa vez, não cinco, mas doze naves espaciais estão indo à Marte. Dez delas são naves de carga, que levam materiais de construção, combustível e outros suprimentos, além de muitos equipamentos científicos e impressoras 3D. Duas outras naves carregam os primeiros astronautas interplanetários. As portas se abrem e 30 heróis pisam na superfície marciana pela primeira vez na história. São cientistas, engenheiros e médicos. Eles passaram por uma seleção rigorosa e um longo treinamento para se tornarem as primeiras pessoas a conquistar outro planeta. E eles não têm passagem de volta, pois terão que ficar em Marte por dois anos. Os astronautas vivem bem em suas naves espaciais e tentam se acostumar com as condições incomuns do lugar. A temperatura é cerca de 62 graus Celsius negativos. Além disso, a gravidade em Marte é 2,5 vezes mais fraca do que no nosso planeta natal. Isso significa que uma pessoa aqui pode pular duas vezes mais alto e levantar objetos mais pesados. Mas os músculos do corpo humano têm dificuldade em se acostumar com essa diferença. Então os astronautas não podem trabalhar em tempo integral. A primeira coisa que eles fazem é descarregar navios de carga e implantar sistemas de suporte à vida. Algumas pessoas estão tentando transformar o solo marciano em material para as impressoras 3D. Outras estão montando estufas e cultivando solo para fazer plantações. O sistema de reciclagem de resíduos humanos que os robôs trouxeram para cá é usado para fazer fertilizantes para plantas. Mais dois anos e dois meses se passam. Vemos o lançamento de uma nave espacial. Não da Terra, mas de Marte. Os 30 astronautas completaram sua missão e estão a caminho de casa. É mais fácil para as naves espaciais decolarem de Marte, porque a força gravitacional aqui é menos poderosa. Ao mesmo tempo, naves são lançadas da Terra. Elas levarão quase 100 novos habitantes e ainda mais equipamentos para Marte. Quando essa frota espacial chega ao planeta vermelho, os astronautas podem provar a primeira comida cultivada aqui. Impressoras 3D começam a construir casas aqui. Elas imprimem conchas externas de solo marciano e resíduos vegetais. Essas conchas protegerão as habitações da radiação solar e dos ventos fortes. E dentro das conchas, as pessoas construirão casas permanentes. Elas são infláveis e equipadas com módulos trazidos diretamente das naves espaciais. Essas casas têm baías vivas, baías de pesquisa e centros de comunicação. A construção continua por mais dois anos, até que a próxima janela de voo se abra novamente. Alguns astronautas deixam Marte, mas mais e mais pessoas vêm aqui a cada nova missão. Elas não vivem mais em naves espaciais. Há confortáveis casas subterrâneas e abrigos impressos em 3D. A maior parte da comida já é produzida em Marte. Uma nova geração de robôs trabalha em conjunto com agricultores. Outros robôs ajudam a construir ainda mais casas para acomodar a população humana, que está cada vez maior. Outros dois anos se passam. Várias agências espaciais lançam suas missões à Marte. Tem mais pessoas, mais equipamentos científicos e até tanques com peixes. Em 2035, Marte e Terra estão a menor distância já registrada entre os planetas. As pessoas enviam uma enorme frota de naves com astronautas e materiais de construção. Então, a colônia humana parece uma pequena cidade com muitas cúpulas interconectadas. Seus habitantes já começaram a construir uma rede subterrânea de túneis para se deslocar entre casas, laboratórios e fábricas. Eles também construíram o primeiro hospital. Dois anos depois, a população de Marte atinge a marca de 1500. Quase todas essas pessoas se tornarão residentes permanentes do planeta. Quatro anos e mais duas janelas de lançamento depois, o primeiro restaurante abre suas portas. Além disso, a construção de uma usina nuclear começa. Quando terminar, os marcianos não precisarão mais de suprimentos constantes da Terra. De cima, a colônia parece uma pequena cidade. Há uma seção agrícola onde a comida é cultivada, uma seção viva e um distrito industrial. E a cada nova missão, as pessoas trazem mais e mais painéis solares. Agora, sua área total é igual a dezenas de campos de futebol. Tudo isso permite que os astronautas se sintam em casa. Eles também não precisam esperar pelo suprimento de alimentos da Terra. 20 anos da colônia humana em Marte. Sua população agora é de cerca de 30 mil pessoas. Trabalhadores começam a trazer suas famílias para Marte. As primeiras escolas são construídas aqui. 30 anos. A população já é superior a 100 mil pessoas. A infraestrutura da colônia permite que ela seja completamente autossuficiente. As pessoas produzem comida suficiente e obtêm combustível e oxigênio suficientes. Por volta dessa época, as primeiras plantas começam a crescer em solo marciano. Há cada vez mais oxigênio na atmosfera do planeta. As árvores plantadas em estufas contribuem para isso. O efeito estufa de toda a atividade humana ajuda a aquecer a superfície de Marte. Nem que seja um pouco. As pessoas ainda precisam usar trajes espaciais quando saem. Levará ainda muitos anos até que as pessoas possam respirar em Marte como fazem na Terra. Gradualmente, rios e lagos aparecerão. Tantas verdes cobrirão a maior parte do solo. E então, os habitantes de Marte poderão sair sem um capacete de oxigênio e chamar o planeta vermelho, agora verde, de casa. Vé luas. Vé luas.